Feliz ano novo, um ótimo 2024, e aí já se passaram quase 10 dias do ano e eu ainda tô dando feliz ano novo porque é a primeira vez que a minha carinha vai aparecer por aqui é o meu primeiro vídeo de 2024, então que o ano seja excelente e bora falar de cinema Sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Ale e cheguei aqui pra minha estreia de 2024 porque acabei de assistir Monster, filme japonês que estreou nos cinemas nesse final de semana e já começamos com uma grande surpresa Mas apesar de eu ter me surpreendido, nem deveria ser uma grande surpresa sim porque o filme é dirigido pelo Hirokazu Koreeda que é diretor de um dos meus filmes preferidos do Oscar lá de 2019 filme de 2018 que é o assunto em família o Shoplifters, que inclusive vou deixar aqui que devia ter ganhado o Oscar de filme internacional daquele ano que perdeu pra Roma e ok, eu não vou aqui discutir Roma 4 anos depois mas assunto em família é um filme muito mais gostosinho de se ver E a primeira coisa que eu quero dizer é que assistam esse filme já tô dizendo, já dando um spoiler do final vai assistir esse filme e assistam sem ter o mínimo de informações que vocês puderem Nesse aqui, eu fui assim, sem ler nada além da sinopse sem saber nada sobre o desenvolvimento da história e ela foi me surpreendendo a cada 20 minutos de filme cada vez que chega uma informação nova que a história dá uma reviravolta é uma surpresa, é um olhar diferente que tu mesmo vai tendo sobre a história No filme a gente acompanha uma mãe que começa a perceber alguns comportamentos estranhos no filho e percebe que é alguma coisa que tá acontecendo na escola Então ela vai atrás pra confrontar o professor porque acredita que ele esteja fazendo alguma coisa com o seu filho A partir daí a gente começa a ver o que realmente tá acontecendo porque a gente tem a história por três pontos de vista diferentes Primeiro a gente vê a mãe indo atrás pra tentar descobrir o que aconteceu e como a história se desenrola Depois a gente vê a visão do professor da mesma história e por fim a visão do garoto Eu gosto desse tipo de história porque tu vê a mesma história sendo contada por pontos de vista diferentes Então uma verdade ela é modificada dependendo de quem a está contando E nesses casos quando a gente tá falando um filme a gente começa, digamos, a ter a visão mais ampla A gente vai vendo tudo que a pessoa A que tá vendo não viu coisas que a última pessoa viu e essas coisas vão se encaixando e geralmente esses filmes são muito interessantes Ficam mais interessantes por causa da condução do Coreda Ele é um diretor que sabe muito bem como conduzir elenco como contar histórias e como fazer com que a gente se aproxime desses personagens Vou citar de novo o assunto de família porque é exatamente isso que ele faz lá Aqui não é tão bem desenvolvido os personagens como ele faz lá porque aqui ele tem um controle muito mais em nos contar a história a partir dos diversos pontos de vista do que realmente aprofundar as personalidades desses personagens Mas o controle que ele tem na história é maravilhoso Ele tá se tornando um dos meus diretores principalmente diretores japoneses favoritos É a primeira vez que o Coreda não escreve o roteiro de um de seus filmes Ele traz o Yuji Sakamoto que é um roteirista de televisão japonesa muito famoso lá pra escrever a história e os dois nas entrevistas rasgam elogios um pro outro dizendo que um é o melhor roteirista não é o outro e aquela coisa não, é você não, sou eu não, é você E realmente a forma como ele conta a história a forma como ele escreve o roteiro e como o Coreda desenvolve se complementam muito bem e isso funciona apesar desse ser o ponto onde eu tenho mais ressalvas pro filme eu não quero dar spoilers mas pelo menos uma das temáticas que o filme aborda é uma coisa que eu não gosto de ver por esse ângulo mais a gente já viu tanto isso que ele acaba se tornando muito batido pô, de novo nós vamos ver isso pelo ângulo da tragédia pelo ângulo da tristeza pelo ângulo do sofrimento outros filmes já estão se dando conta outros roteiristas e diretores estão criando histórias que tu consegue abordar esse tipo de temática de uma forma melhor por mais que eu ache que o roteiro aborda de uma forma sutil aborda com a delicadeza que o assunto precisa principalmente quando ele envolve as duas crianças e eu acho que ele traz essa importância de estar falando sobre isso num momento em que sempre se precisa falar ao mesmo tempo que como o roteiro não aprofunda tanto nos personagens isso acaba ficando tipo talvez se ele não abordasse dessa forma o filme funcionaria porque eu senti que as críticas ela vem muito mais numa construção de sociedade independente de como essa sociedade se apresente pra forma como ele usa ele precisaria talvez explorar um pouco mais a personalidade de todo mundo que tá na volta e ele não tinha tempo pra isso o filme já tem duas horas a gente vê a história pelo ponto de vista da mãe pelo ponto de vista do professor e depois do garotinho Minato e cada um deles consegue ter o protagonismo muito bem claro dentro da hora que tá contando a sua história a primeira parte a gente sente muito desespero da mãe e a Sakura Ando que faz a Saori consegue passar muito bem isso claro que dentro da cultura mas eu acho que a atriz consegue conduzir isso muito bem e realmente a gente vai comprando esse desespero dela de não saber o que tá acontecendo com o filho e ele aparece machucado e ele tá cada vez mais triste e a gente não consegue muito bem entender isso até esse momento o professor é feito pelo Eitanagayama ele entrega até ali mas eu acho que a parte que o filme perde mais força ele começa a ficar um pouco mais desinteressante eu acho que principalmente porque a terceira parte é muito mais profunda e muito melhor de se assistir tá certo que o filme vem numa crescente pro seu final mas ele também é um pouco mais fraco que a parte da mãe então é como se o filme desse uma caída nada que prejudique tanto assim porque no final das contas é a parte em que as coisas vão sendo elucidadas mas também vai te criando a dúvida maior os dois meninos que são os dois amigos que são o Soya Kurokawa e o Hinata Hiraji tem uma química perfeita inclusive o Coreia deu uma entrevista falando sobre a seleção de elenco dizendo que ela foi bem extensa e os dois foram escolhidos porque tinha uma química perfeita na frente da câmera e isso passa no filme de uma forma muito clara pra quem tá assistindo toda a interação dos dois é muito boa e isso justifica muito facilmente o que o roteiro faz pra história dos dois como o roteiro conta essa história e o terceiro ato do filme ou o terceiro capítulo talvez do filme terceiro ponto de vista que é o ponto de vista do Minato é o mais bonito tranquilamente a conclusão do filme é muito boa por isso de novo cuidado com os spoilers porque tudo que tu vê nas duas primeiras partes vão te levando a concluir mesmo que o filme mostre que talvez não seja daquela forma mas tudo acaba sendo muito lógico e acaba do jeito que acaba não tem como dizer pra vocês terem spoilers mas é realmente muito impactante e a forma como Coreia da mostra isso consegue impactar e ser bonito ao mesmo tempo é muito linda a cena final toda sequência final do filme é realmente muito linda lá no Instagram vai sair a nossa lista de melhores filmes de 2023 mas pra quem nos acompanha aqui já há mais tempo sabe que é quase uma lista parcial é a que realmente a gente viu em 2023 lá perto do Oscar a gente faz uma lista maior daí sim com todos os filmes que são de 2023 e Monster vai ter que ser muito bem pensado se vai estar nessa lista ou não o que vale pra dizer é assista um Monster que vale muito a pena sim Monster já está em exibição nos cinemas então pode procurar e pode assistir leva um lencinho que você vai se surpreender com certeza com mais esse filme do Coreeda se você já assistiu comenta aqui embaixo o que achou e a gente se vê numa próxima tchau 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 tchau